Olha, gambes, pra gravar esse vídeo... Oi, gente! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal! Meu nome é Everson Paranaguá. Nós vamos falar sobre compras de viagens hoje. Primeiro, se você não me segue no Instagram, vai lá seguir. E essa viagem eu não estou fazendo, estou num hotel no momento. Se você não assistiu o último vídeo, eu estou em Ghent. Em Ghent, na Bélgica. Tenho uma viagem a trabalho. Eu não estou fazendo vlogs, assim, tão completos. Porque eu estou a trabalho, né? Então, o que eu estou gravando é só uns pedacinhos que eu vou jogar agora, nessa semana, pra vocês verem. Mas eu fiz umas comprinhas e eu queria compartilhar com vocês. São muito maravilhosas. E talvez, se você esteja em viagem, você pode até conferir, tá bom? Mas eu quero fazer outras compras antes de vir embora. Eu vou tentar trazer essa câmera um pouquinho mais perto. Tá numa super gambiarra. Que medo. Pra ver certinho? Dá pra ver certinho. Então, a gente está em época de Páscoa. Eu fui lá na Lush. Eu nunca tinha ido numa Lush na vida. E a loja é magnífica. Tudo que você vê nos vídeos das pessoas, realmente, é muito maravilhoso. Assim, tem outra coisa. Eu estou na zona do Euro. Na Bélgica, eles utilizam Euro. E assim, né? Euro... Eu moro na Polônia. Multiplicado por 4, fica muito caro. Tem aquela história de quem se diverte... Quem não converte... Quem converte não se diverte, mas eu não estou aqui a passeio em si, né? Então, eu tenho que pagar conta mês que vem. Então, eu não fiz a louca. Eu comprei bastante coisa, mas eu não fiz a louca. Todos eles vendem nessas embalagenzinhas assim, tipo saco de pão. E alguns produtos, tipo sabonete, eles cortam e aí pesam o sabonete. Outros já é a unidade. Mas olha isso aqui. Isso aqui é uma bomba. Meu nariz deve estar todo glitterinado agora. Ela tem glitter. Aqui, ó. Foi uma edição especial de Páscoa. Então, bombas de banho. Porque vocês sabem que eu amo ficar na banheira. Eu sou a pessoa mais aproveitadora de banheiras possíveis. Eu amo ficar lá. Então, eu comprei para eu tomar banho. Outra bomba que eu comprei. Isso aqui custou seis euros. Seis euros. Seis vezes quatro. Muitos dinheiros. Vai dar, tipo, uns trinta reais, assim. Outra bomba que eu comprei é essa aqui. Tá? Ela tem uns glitterzinhos. Muito cheiroso. Isso aqui tem cheiro de criança, sabe? Coisa de criança, assim. Blinkedinho. Então, eu comprei isso aqui para eu, na hora que eu voltar. Lá para Wrocław. Para eu relaxar. E ficar umas duas horas dentro da banheira mesmo. Outra coisa que eu comprei foi isso aqui. Ó. Tem o cheiro daquela bala de capim cidreira. É um sabonete. Então, você pode cortar um pedaço na sua casa e utilizar. O sabonete custou uma marca aqui, mas foi mais ou menos cinco euros. Um sabonete desse líquido. Não. Isso aqui é de baunilha. Um pouco de baunilha, misturado com mel. Maravilhoso. Lush. Meu Deus. Podia ter na Polônia. Lá a gente tem a Organics. Organics. Que eu já ganhei um presente da minha amiga Tami. É... Vende lá. Então... Tem Organics lá. Organics. Mas não tem Lush. E a Lush é muito criativa. Muito linda. Eu amei. Fui na menina Primark. Como vocês viram. Esse tamanho de sua sacola. A Primark tem uma linha de maquiagem. Acho que tem bastante coisas diferentonas. Assim. Vários acessórios. Que eu acho super divertido. E eu gosto de testar essas coisas. Todos os produtos que eu comprei em Viena da última vez. Na Primark. Eu uso todos eles. Eles são muito bons. E... Não. Foi... É dinheiro investido. Mas... Eu gostei bastante. A primeira coisa que eu vou comprar. Que eu comprei. Foi isso aqui. Ó. Foi essa calça aqui. É uma calça... Ela é... É uma calça de moletom. Que aqui ela tem dois zifers. E pronto. Eu amo calça legging. Eu amo essas calças de moletom assim. Porque ela... Me deixa um andar mais confortável. Ela deixa eu dançar e ir até o chão. Então amo calça de moletom. Isso eu paguei 16 euros. Achei caro pra caramba. Foi tipo uns 50 reais, 70. Mas eu acho que é o valor que eu pagaria lá na Polônia. Assim. 70, 80 reais. Vamos agora as maquiagens. Eu vou mostrando meio aleatório. Eles estão com uma... Uma linha dessa aqui. Chamada Nude. Tá? Então essa paleta custou 6 euros. E aí ela é toda assim. Tá vendo? As cores são bem pigmentadas. Ó. Elas são bem pigmentadas mesmo. Porém. Ela tem muito kickback. Então elas desfarelam bastante. Ó. Elas desfarelam bastante. E quando você tenta esfumar com outra assim. Eu achei que não foi tão legal. Eu vim pra cá. Eu não trouxe... Eu trouxe bastante roupa. Eu trouxe uma mala que tá aqui. Mas eu tive que comprar cueca porque aqui não dá pra lavar. Então eu comprei esse tipo de cueca assim. Não é o meu tipo preferido de cueca por conta de né. Não é legal. Mas um pacote de 3 cuecas aqui custa 7 euros. Eu trouxe. Achei ok. Qualidade boa. Mas não é meu tipo favorito de cueca. Comprei esse daqui. Pra quem não sabe. Aqueles... Não é bem um massageador. É isso aqui. É isso aqui ó. Tá vendo? Que você coloca aqui. Uuuuuh. Você sente arrepio na sua alma toda. Então eu comprei um. E um eu vou dar de presente. E um e cinquenta também. Ok. Comprei também essas esponjinhas aqui. Eu achei ela de boa qualidade. Ela vem bastante. Então são 20 esponjinhas por um e cinquenta. Eu acho que eu vou passar lá e comprar mais uma. Porque eu uso bastante esponja. Comprei esse apontador que eu achei a coisa mais maravilhosa desse mundo. Ele... Eu não tinha aberto ele ainda. Tem medo de me cortar. Olha que bafo. Pra maquiador isso aqui ó. Ó. São quatro, cinco lâminas. E aí você abre ele aqui na pontinha. São todos esses formatos de buraco. Eu nunca tinha visto isso. Eu amei e amei. E foi só um. Foi dois euros. Então cerca de oito reais um apontador. E meu. Pra quem usa muito lápis. É muito funcional. Eu não uso tanto lápis assim. Eu uso mais delineador. Mas isso aqui é muito funcional. Meu Deus do céu. Dois euros. Encontrei isso aqui com essa embalagem. É um glitter para os cílios. Quando você aplica máscara você aplica glitter nos cílios. Mas eu não usei isso aqui como glitter de cílios. E sim como se fosse um Reflect Pearl da MAC. Tá vendo aqui em cima? Então ele fica muito bonitinho. Durou bastante. Eu gostei bastante. Eu coloquei aqui na entrada. O Helder Marucci postou alguns vídeos esses tempos atrás. Maquiando a Letícia de Paula. E ele usou alguns stickers para fazer contorno. Eu procurei fora do Brasil. Não achei assim. Na China e tal. O que ele tava usando era da Bob Brown ou da Anastasia. Mas eu encontrei esses aqui ó. Esse aqui é maiorzão. Esse aqui são minis. Esse aqui custou 1,50 euros. E esse aqui custou 3 euros. Comprei em 4 cores. Então caramelo, Ivory Nude e Rich Espresso. Deixa eu fazer um swatch. Esse aqui é na cor Rich Espresso. E esse aqui é o Ivory. Eu achei que bastante. Eles duraram. E para fazer contorno. Que eu tô tentando fazer agora em KM. Eu achei bacana. Ele é mais quente assim. Mas aí você consegue trabalhar bem. Sobras sanitárias da própria marca. É da Primark. Que se chama PS. Então ele tem esse logo. Custom Shea Eyeshadow. Então eu comprei essa aqui. E menino. Não tem o nome. Porque essa aqui eu já abri. Brick. Vermilho. Bone. E Black. Black. Ah. Foram sombrinhas de 800. Achei muito bacana a qualidade. Também tem esse cake back. São muito parelentas. Mas eu amei. Nessas lojinhas. Também às vezes você encontra umas promos. Sempre tem um corner assim. De promos. De produtos. Ou as pessoas já abriram. Ou que realmente. Estão realmente mais barato. Ou que já estão fora da estação. Então eu comprei essa cor aqui. Por 50 cents. Então vai dar tipo 3 reais. Bem pigmentadas. Só que outra cor. Ela é super pigmentada. Uma cor rato assim. Porém esfarela muito. Eu achei só. Eu gosto de sombra manteigada assim. E é um douradão. Um dourado normal. Custou uns 50. Essa daqui. Mais duas sombras. Esses daqui são sombras em creme. Eu achei linda a embalagem. Eu comprei no tom. I'm so buff. E. Hit me up. Então. Eu achei lindo. 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 Sombra em creme. É go to né. Passa. Ela seca. E. Ou você pode usar ela de base mesmo. De sombra. Achei muito legal. Cada uma custou 3 euros 50. Foram produtos caros. Entre todos eles. Esses foram os produtos mais caros. Eu acho. Ainda na mesma tipo de embalagem. Eu comprei esse glossinho aqui. Muito lindinho. A cor dele é. Obsessed. Ele é lindo. 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 Ele é um rosinho assim. Tá vendo ó. Brilhosinho. Eu amei. Não tenho muito gloss. Comprei esses perfuminhos. Não achei o meu perfume. Que eu comprei da outra vez em Viena. E esse perfume é aquilo. Sabe. Saiu do banho. Passa um pouquinho. E vai. Porque eles são. Soft assim. Eles não são perfumes pesados. Então eu amei. Comprei esse aqui pra uma amiga. Que ela sempre quis pintar o cabelo. Então. Comprei esses dois. De tintas não tão fortes. E aí. Né. Vamos ver como vai ficar. Compramos um esmalte. Nessa cor. Deixa eu ver qual a minha unha que tá mais bonita. Nenhum. Ele é nessa cor. Meio rosadinho. Meio brilhosinho. Adorei ter passado isso aqui. Uma base normal. Que tava feio. Meu Deus. Adorei. Um produto que eu também amei. Foi esse aqui. Que é Prime Water. Da mesma marca da coisa. Você aplica. Assim. Espera secar. E depois aplica a base. Cotonete. Porque custava 80 centos. E vem assim. 200 cotonetes. Então é maravilhoso. A qualidade não é tão boa assim. Mas é quebra-gada. Sabe? Estou numa viagem. Porém. Estou a trabalho. Então não vou gravar o dia todo. Muitas coisas. Por conta de que. Eu não tô tendo tempo mesmo. É. O canal tá meio parado. Essas semanas. Mas é por conta desses tempos mesmo. Esses pequeninhos projetos. Que eu venho fazendo com a empresa. Então. Eu tô meio. Não, não, não. Mas logo. Se vocês tiverem alguma dica. Alguma dúvida. Algum desejo. Posta aqui embaixo. Eu vou gostar muito de saber a opinião. E se vocês gostaram desses vídeos. Me contem aí. Se você já testou algum produto desses. Se vocês tiveram numa viagem. Vai na Primark. E dá uma olhadinha lá. E cada Primark. Às vezes tem algumas livrinhas diferentes. Então é bom dar uma olhada. Sempre. Se tiver duas Primarks. Por exemplo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que a Páscoa de vocês. Tenha sido maravilhosa. E. Aproveite. Pra. Se tiver feriado aí. Na sua cidade. Possivelmente não. Só aqui mesmo. Aproveite pra descansar. Tá bom? Fiquem bem. Um beijão. Tchau. Tchau.